E o Flamengo O estádio tem capacidade pra 35 mil pessoas Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira Ele bateu pro gol GOOOOOOOL Grava oito pontinhos mais no Cartola E faz um belo gol O que se espera dele, ele tá conseguindo fazer São exatamente os dois, né? A pita Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo a partir de agora pra você Eu acho bacana quando o treinador faz uma alteração Que mexe no estilo da equipe jogar Você tá apostando na individualidade do atleta Sem mudar o jeitão do time Camisa 11 Tome cruzamento Camisa 14 O juiz olhou pro remorso a pita Tome cruzamento Tome cruzamento